O ministro Adjunto e da Economia de Portugal deslocou-se a Angola para a segunda reunião do Observatório de Investimento Bilateral. Na área da formação, Pedro Siza Vieira salentou que os dois países estão a trabalhar em conjunto. Temos uma cooperação ao nível da capacitação técnica, da formação de quadros, que estamos a trabalhar muito de perto e que inclusivamente vamos candidatar a financiamentos da União Europeia para que esses processos de formação tenham os recursos financeiros suficientes para que tudo corra o melhor. Não foram revelados números sobre o volume de investimento bilateral já feito ou em curso, mas o ministro angolano garante que são animadores. Nós inauguramos um novo ciclo nas nossas relações, fazendo a primeira reunião do Observatório de investimento privado em Portugal, de angolanos e de portugueses em Angola. Hoje passamos em revista o estado desta cooperação e podemos dizer que os resultados que apreciamos em conclusão são francamente animadores. A partir de agora, os dois países vão poder acompanhar as intenções de investimento que, a intertentos surgeram. Obrigado.